E é que dá acesso a lagodura 403, né? Se eu não estiver enganado A sorte que dá acesso a lagodura Buraco puro, viu? Ó O carro aqui em segundo é direto Porque é automático, se fosse manual era a primeira Olha o estado dela Olha a situação Tem quem aguenta um negócio desse E se transformou num estrada fantasma, viu? O camarada roda por essa estrada Pra encontrar um carro da trabalho Olha a situação da PE E aí E aí E aí E aí E aí E aí